Esqueceu a bola, tem uma poça d'água ali atrapalhando bastante, Souza, olha o chute, que goleço! Gol do Corinthians, Souza, olhou para o gol, viu o carinho um pouquinho adiantado, e meteu um lindo chute com a perna direita, que goleço marca o Corinthians no Mineirão, Souza, um para o Corinthians, zero para o Atlético. Jogador de grande destaque no Corinthians, o Elias na temporada 2009. Veja como a bola para na poça, atrapalha a vida do Dodô. De Federico, grande jogada do De Federico, pênalti! É pênalti para o Corinthians, e amarelo para o zagueiro Benítez. Vai para a cobrança, 43 às costas, com paradinha e gol! Gol do Corinthians! Souza, veja que ele foi para a bola, deu a paradinha, perna direita na bola, no canto direito de Karine. Mais uma vez para você, por outro ângulo, Souza, Souza, dois para o Corinthians, zero para o Atlético. Gol!